O maior imitador de pássaro do mundo. Estou numa agenda aqui, olha só o que eu encontrei. Eu desafio você. O canto da sabiá laranjeira. O canto do trinca-ferro boiadeiro. O canto do bem-te-vi. Pássaro preto do maranhão. Para vocês, maranhenses, o canto da jaope é roxo. Lambu do maranhão. Siricora.